Qual é o sentido disso? Um monte de água ou whisky Entornado aos trancos do barranco Mas qual é o contexto disso? Com base em que se respalda o seu vício Faz os dones acertar Qual a hora de morrer? Tem muitas bibliografias Das cartas de amor Seu choro é imutil Sente suas referências Seus mal e seus medos Não tem fundamentos Tem que invasar na ciência Tem que buscar argumentos Tem que explicar os motivos De um vaso de flor Com fomentos de luta No fim da dor Mas dar um beijo Pra entender o amor Saber quais músicos Você pode gostar Com fomentos de luta Seis mal e seus medos Com fomentos de luta E se você for E se você for Qual é o sentido disso, em nome de quem engendrou o início O que se quer falar, onde se quer beber Qual é o contexto disso, com base em que se respalda o seu vício Quais os nomes acertar, qual a hora de morrer Quais as bibliografias das cartas de amor, seu choro é inútil Sente suas referências, seus mais, seus medos, não tem fundamento Tem que causar na ciência, tem que buscar argumentos Tem que explicar os motivos de um vaso de flor Por lentes de lupa no fundo da dor Mas dar o peito pra entender o amor Saber quais músculos se molem no sonho O que você quer dizer o amor, seu choro é inútil O que você quer dizer o amor, seu choro é inútil